Em 2023, a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, completa 80 anos. E a TV Assembleia vai mostrar pra você um pouco mais dessa história, que mudou a relação entre patrões e empregados aqui no Brasil. A CLT foi criada em 1943 no governo Getúlio Vargas e serviu para unificar os diversos decretos que existiam na época. Em resumo, ela concentrou tudo em um documento só. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. O Brasil começava a dar passos importantes para a industrialização e uma lei que protegesse os trabalhadores da exploração, algo muito comum no sistema de trabalho daquela época. Era urgente. Cercada de críticas por um lado e comemorações de outro, a CLT chegou à oitava década. E para a maioria dos cidadãos, é sim uma grande conquista da sociedade brasileira. Mas você sabe quais são os direitos que compõem a CLT? Ela garante ao trabalhador carteira assinada, salário mínimo, décimo terceiro, férias, aviso prévio, jornada de trabalho de até oito horas diárias e diversos outros direitos. Outros pontos importantes a serem destacados na CLT. A estabilidade em caso de acidente de trabalho e a licença maternidade. Imagina que antes isso não era possível. Você sabia que esses direitos são indisponíveis? Significa que mesmo se você assinar um acordo com o patrão, ainda assim a justiça reconhecerá o direito da CLT. Completando 80 anos desde a criação, a CLT ainda é palco de controvérsias. Há quem defenda que os direitos trabalhistas engessam o crescimento econômico. E há também os que veem como uma ferramenta para equilibrar o capital e o trabalho. O certo é que ao longo do tempo a CLT deu credibilidade ao Brasil em tratados e convenções internacionais. Em 80 anos a CLT também trouxe reflexos nas exportações brasileiras, já que muitos países só importam mercadorias e produtos cujo processo de produção respeite os direitos dos trabalhadores. A CLT já teve muitas mudanças. O texto original já conta com mais de 3 mil atualizações. E atualizar é natural, porque as relações de trabalho mudam. Prova disso é a clássica foto da construção de Nova York. Trabalhadores no alto de um arranha-céu sem equipamentos de proteção. Voltando ao Brasil, a principal mudança na CLT foi a reforma de 2017, no governo de Michel Temer. Você sabe quais foram essas alterações? Está aprovado. Está aprovado. Os defensores da reforma de 2017 diziam que era necessário flexibilizar as leis. Os que eram contra as mudanças diziam que elas trariam o risco de precarização do trabalho. Diante de recentes notícias de mão de obra escrava nas vinícolas do sul do Brasil, a gente fecha esse trabalho com uma dica importante. Então, você conhece a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT? Pois é, ela comemora 80 anos nesse ano no seu dia, o Dia do Trabalhador, 1º de maio. Foi no governo Getúlio Vargas que ela foi criada. E a partir daí, muitas atualizações foram feitas e hoje ela é uma das leis mais atuais e modernas no mundo. Foi com essa lei que nós garantimos para o trabalhador fundo de garantia, 13º, licença maternidade e muitas outras conquistas. Temos muito o que comemorar. Mas também temos que discutir se há possibilidade de atualizar. Por isso, feliz aniversário à CLT pelos seus 80 anos e parabéns a todos os trabalhadores. E você, acredita numa convivência mais harmoniosa entre trabalhadores e patrões? É possível? Nós queremos saber a sua opinião. No Instagram e no Facebook, tem uma postagem fixada para você fazer o seu comentário. O nosso arroba, você já conhece. Arroba Assembleia ES. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. E continue assistindo a nossa programação na TV Assembleia.